A Secretaria Municipal de Tributação de São Gonçalo está com condições especiais. Durante 60 dias você tem até 60% de desconto nos acréscimos de taxas e impostos. Aproveite e acesse agora o Portal do Contribuinte ou através do canal da Secretaria no WhatsApp. A oportunidade para você, desenvolvimento para toda a cidade. Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. A Secretaria Municipal de São Gonçalo.